Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 22 de dezembro, Santa Francisca Xavier Cabrini soube servir a Cristo na pessoa do mais pobre e fez de sua vida uma constante ação de graças. Firme em seus princípios e mansa em suas maneiras, Madre Cabrini empreendeu uma epopeia missionária de grande envergadura, aliando a fé com as obras numa época marcada pela Revolução Industrial. Francisca nasceu em Sant'Angelo de Lod, na Lombardia, Itália, em 15 de julho de 1850. Última dos treze filhos de Agostinho Cabrini e Estela Odini, recebeu no batismo o nome de Maria Francisca. Desde pequena, se entusiasmava ao ler A Vida de Santos. A preferida era de São Francisco Xavier, a quem venerou tanto que assumiu seu sobrenome, se auto-intitulando Xavier. Sua infância e adolescência foram tristes e simples, cheios de sacrifícios e pesares. Aos 11 anos, fez votos de castidade. Francisca, porém, gostava tanto de ler e se aplicava de tal forma nos estudos, que seus pais fizeram o possível para que ela pudesse se tornar professora. Mal se viu formada, porém, encontrou-se órfão. No prazo de um ano, perdeu o pai e a mãe. Enquanto lesionava e atuava em obras de caridade em sua cidade, acalentava o sonho de entregar-se de vez à vida religiosa. Aos poucos foi criando coragem e, por fim, pediu admissão em dois conventos. Mas não foi aceita em nenhum. A causa era sua fragilidade física, mas também influiu a desplicência e o egoísmo do padre da paróquia, que a queria trabalhando junto dele nas obras de caridade da comunidade. Francisca, embora decepcionada, nunca desistiu do sonho. Passado o tempo, quando já tinha 30 anos de idade, desabafou com o bispo o quanto desejava abraçar uma obra missionária e esse aconselhou. Quer ser missionária? Pois se não existe ainda um instituto feminino para esse fim, fã de um, foi exatamente o que ela fez. Com o auxílio do vigário, em 1877, fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, que colocou sob a proteção de São Francisco Xavier. Ainda obteve o apoio do Papa Leão XIII, que apontou o alvo para as missões de Francisca. O Ocidente não oriente como fez São Francisco. Em 30 anos de intensa atividade, Francisca Cabrini fundou 77 casas na Itália, França e nas Américas, e no Brasil, inclusive. Mais de 30 vezes cruzou os oceanos aquela pequena e fraca professora lombarda, que enfrentava destemida as autoridades políticas em defesa dos direitos de seus imigrantes nos novos lares. Quase aos 40 anos de idade, começa uma série frequente de viagens, percorrendo a América inteira, transpondo a cavalo a cordilheira dos Andes, sendo por toda parte conhecida como a mãe dos imigrados, e ia de casa em casa procurando a ovelha perdida, o enfermo e a criança ignorante. Lutou devotamente contra a fome, as enfermidades e a própria morte. Madre Cabrini, como era popularmente chamada, morreu em Chicago, nos Estados Unidos, em 22 de dezembro de 1917. Solenemente, seu corpo foi transportado para Nova York, onde o sepultaram na capela anexa à escola Madre Cabrini, para ficar mais próxima dos imigrantes. Canonizada em 1946, Santa Francisca Xavier Cabrini é festejada no mundo todo, no dia de sua morte, como padroeira dos imigrantes. A fama das suas virtudes e os prodígios por ela operados, fizeram que logo após a morte dela, se começasse o processo da sua beatificação, que veio a se realizar em 1938. Chamada por Pio XII, de heroína dos tempos modernos, ela foi canonizada por ele em 7 de julho de 1946, que possamos pedir a intercessão desta santa. Frase do santo, É tão estreita a estrada do céu, é tão pedregosa e cheia de espinhos, que ninguém pode caminhar nela, se não voando. E ninguém pode voar sem asas, mas asas não se prendem ao corpo, mas ao espírito. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho, para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo, e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, eu vos agradeço por minha vida, assim como ela é. Peço-vos, dai-me percepção, para valorizá-la e respeitar meus irmãos, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades, sejam elas quais forem. Livrai-me do preconceito, da discriminação e principalmente da omissão. Por intercessão de Santa Francisca Cabrini, vos rogo a graça da disponibilidade, em contribuir para o alívio dos que sofrem, pois sempre e em qualquer circunstância, haverá algo que eu possa oferecer, para levar esperança, fé e conforto aos que de me necessitarem. Amém. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós!